Gente, aqui, Nego, vamos aqui ao debate, porque a gente está aqui e o debate continua. Mas vamos aí. Herbert Lins, em dois minutos eu quero que você traga uma exposição. Há o que você comemorar esses R$ 18,00 e os R$ 2.640,00 sobre as pessoas que vão ser tributadas? Zezinho, o salário mínimo ainda não é o ideal para o nosso país. Então, é preciso, sim, retomar a correção do salário mínimo, cobrindo a inflação. Além disso, é preciso que haja ganho real para o trabalhador. O salário mínimo que foi criado lá na época de Getúlio Vargas, hoje ele serve de referência para a negociação entre patrão e operário. Porém, esse salário mínimo ainda está muito distante do real para que um trabalhador possa sobreviver com o mínimo de dignidade. O ganho não foi o esperado, porém, é preciso ter responsabilidade fiscal. Com relação à isenção do imposto de renda, o próprio ministro Haddad, essa semana, está muito preocupado como se chegar a isentar quem ganha acima de R$ 5 mil, até R$ 5 mil. Esse é o teto, não é, Samuel? Então, vai ter que taxar as grandes fortunas, que nesse país não é taxado. Vai ter que taxar aquele que tem iates, jet ski, jatinhos. Então, é preciso que o Brasil passe por uma revisão. É a revisão que passou o país Singapura, que passou a Noruega, que passou a Finlândia, que passou a Dinamarca, a Austrália, a Nova Zelândia, países esses que são de referência do capitalismo social. Então, o brasileiro precisa começar a se acostumar a pagar imposto, não só negar, e também cobrar do Estado que faça a sua parte. O brasileiro precisa aprender a cobrar direitos e não privilégios. Os privilégios é que atrapalham o nosso desenvolvimento social e o combate à pobreza. Chico Holanda, e aí, tem o que comemorar? Essa é uma conquista de também taxar, só cobrar das pessoas o imposto do IR de R$ 2.640. Zé, eu vou aqui falar, para dizer para o pessoal, o Chico é radical, não. Eu não vejo nada para comemorar. É isso aí, para mim, é demagogo, querendo fazer média com as pessoas. E vou dizer que precisaríamos, realmente, isso aqui não é porque é Lula, poderia ser Bolsonaro, qualquer um que estivesse, o meu posicionamento era o mesmo. Nós precisamos, de fato, dar condições para que o salário mínimo venha a ser, em pelo menos uns R$ 500, que daria hoje R$ 2.500. Agora, para isso acontecer, e aí concordo aqui com o professor Herbert, isso eu fui dando, ou seja, você tem que realmente estar buscando informação, se ver esses países que ele falou, e que a gente fala, o Brasil é a maior taxa tributária do mundo. Não é verdadeiro. Nós pagamos 233% do PIB, tem países aí que chegam a 49%. Mas a grande diferença, e para poder avançar em cima disso, nós precisamos cobrar de quem, de fato, precisa pagar nesse país. Que esse país, que o Herbert falou, uma França, um Estados Unidos, sobre o bem de capital, sobre lucro, sobre propriedade, esse pessoal paga. E não é por eles pagarem bem que são menos bilionários, como nos Estados Unidos tem os maiores bilionários do mundo. E o problema todo nosso aqui, a nossa carga tributária, sobre folha de pagamento e sobre bem de consumo e serviço, essa sim, é a maior do mundo. Enquanto a grande riqueza no Brasil paga em torno de 7%, na França paga em torno de 27%, 28%. Nos Estados Unidos, 12,5%, o país tem um PIB 10 vezes maior que o Brasil. Lá, em torno de 18 trilhões, o nosso é 1,8 trilhão. Só que aqui, quando pagamos 7%, isso é algo em torno de 3% de brasileiros. 3% de brasileiros têm, no país, mais de 80% da riqueza. E essas pessoas pagam muito pouco. Agora precisa, ou de direita ou de esquerda, um presidente que faça enfrentamento. E que eu não acredito, isso vai acontecer agora ainda. Porque a retórica do Lula é o povo pobre, sem recebendo a Bolsa Família, e os bilionários que apoiaram ele em 2022, cada vez mais bilionários. Então, enquanto nós não tivermos o executivo, o legislativo junto, para que faça justiça fiscal verdadeira nesse país, nós teremos pequenos empresários sofrendo com a folha de pagamento e temos a população 90%, 60 e poucos milhões de brasileiros, que recebem a faixa de um salário mínimo, onde paga maior imposto do mundo. Porque ele, tudo que ele ganha, ele gasta em bem de consumo e serviço. Quanto bilionário, vai gastar 0,01% nesse consumo aí. Então, o Brasil, nós precisamos mudar. Isso, qualquer presidente, pode ser de direita, de esquerda, de centro. Precisamos rever, precisamos fazer com seriedade a reforma tributária nesse país e fazer, pagar quem, de fato, precisa pagar. E retirar esse tributo sobre o pequeno empresário e o assalariado desse país. Samuel Costa. Samuel, você que comemorou essa semana os 2.640, e agora vai mandar um projeto sobre a arrecadação para o salário chegar a 1,400 e alguma coisa. Você acha que tem o que comemorar já no início aí, R$ 18,00? Peço eu que há um esforço permanente do atual governo em tentar eleger prioridades. Não se arruma uma casa tentando fazer a aquisição de porcelanato, sendo que a base, a fundação, a infraestrutura, não foi minimamente viabilizada. Nesse primeiro momento, nos 100 dias de governo, nós tivemos avanços nas políticas sociais. Aquelas políticas que são preconizadas no bojo do artigo 5º, no 16, 7, da CRFB barro 88, que é a moradia. Tivemos aí o anúncio da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que vai dar dignidade aos menos afortunados, às pessoas mais simples. Subdiariamente vai aquecer a indústria, o mercado da construção civil, digamos assim, e a indústria também, dos seus derivados, cimentos e tantas outras coisas. A volta do programa Mais Médicos, que é a contratação imediata, ou quase que imediata, de 25 mil novos médicos, dando prioridades aos brasileiros, já com o diploma validado pelo Ministério da Educação, MEC, e, consequentemente, chamando os brasileiros formados no exterior. E, por último, os médicos estrangeiros e etc. Esses médicos vão atender os lugares mais longínquos, o Alto Médio Baixo Madeira, o distrito aqui, no Instituto de Porto Velho, do eixo da BR-319-364, e até Rio Pardo, que fica próximo à fazenda do meu caro colega esticolando, em Muritiz. Agora, esses são os avanços que nós temos no governo Lula. Um esforço permanente em 100 dias de fazer o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro não conseguiu fazer, que dá justamente a isenção de até R$ 1.640 do imposto de renda para aquele brasileiro e brasileira que representa 67% da classe trabalhadora. São 67 milhões de pessoas que estão sendo contempladas diretamente já, já vão economizar cerca de R$ 250, R$ 300 a mais. Já há uma mensagem do Executivo para que o Congresso dê um novo redelinhamento e que a proposta seja, acima da inflação, um ganho real. Ah, e o aumento foi dado de R$ 18,00. Esse aumento foi dado acima da inflação. É uma coisa a se comemorar. São os indicadores que mostram que o Brasil está indo para o caminho certo. Agora, se fosse tão fácil dar aumento real no salário mínimo, que representa mais de 67% dos nossos trabalhadores, o que o Bolsonaro e o Paulo Guedes não deram nos últimos quatro anos? Então, é um avanço. E já há uma mensagem para ir para quase R$ 1.500, R$ 1.400 e uma fração. Agora, é o desejável? Não, acho que a classe trabalhadora merece muito mais. Agora, tem que ter responsabilidade fiscal, como foi bem dito aqui, pelo professor Eves e pelo próprio Chico Holanda. Agora, vamos usar do bom senso e da razoabilidade. Qual foi a barrigada que o governo deu na parte fiscal, tributária? Agora, requer coragem. Os governos pretéritos, todos sem exceção, nunca tiveram coragem de taxar as grandes fortunas, lucros e dividendos. Só o Brasil e a pequena Estônia, que é um pouquinho maior do que o município de Humaitá, que fica a cerca de 200 quilômetros aqui da nossa capital, são os únicos países do planeta que não cobram, não tributam os super ricos, os multimilionários. Aí vem uma turma da direita, simpática da direita, porque direita mesmo é só os ricos. Você pode ser conservador, você pode ser patriota, pode ser simpatizante da direita, apoiador da direita, mas você que é salariado nunca vai ser da direita. Da direita é a realeza, é a monarquia, é a elite, é a faria Lima, é os super ricos, os multimilionários que têm super carros, jet ski, já tinham particular, avião, helicóptero. Essa galera que está sendo privilegiada, meu irmão. Você que está com o seu carro Uno, os quatro pneus careca, que moram no Cristal da Calama, em conjunto habitacional dado pelo governo federal, você é um coitado, você é um trabalhador, você não vai ser lesado em nada. Eu vejo muitos pseudos, patriotas, boçominhos de plantão, se indignando pela tributação das grandes fortunas. Qual a grande fortuna que teu pai te deixou, cara? Uma casa no orgulho do Madeira? Uma moto Titã 97 CDI, com pistão, a camisa e os anéis estourados? Andando com um Viett Uno? Aí tem outros dublés de rico, com um render gauge financiado em 60 parcelas, e acha que é rico ou você não é rico, não. Então, eu espero que o Fernando Haddad e o Lula tenham coragem de enfrentar esse baronato que está escravizando o nosso povo e que representa menos de 3% da população brasileira. Bispo Paulo, tem o que se comemorar, 1.320 e tem também de 1.900 para 2.640 que as pessoas vão começar a pagar imposto de renda. E aí, o salário mínimo aí com esse aumento? Bom, olha, eu fico confuso e me faz ter um desjavu na época do Sarney, que o salário, ele às vezes subia mensalmente 20%, o gatilho do Sarney, né? Alguns sós, o Herbert talvez vai lembrar, o Zezinho, o Chico, e que a gente via que a gente tinha que sair correndo, desesperado para comprar alguma coisa, nem olhava o preço, porque sabia que se está a 10 reais agora, no final da tarde ia estar 14 e amanhã ia estar 20. Então, você saía pegando, enchendo o carrinho, não é porque você era o cara que tinha condição de comprar, não, é porque você tinha que ter o estoque daquilo, porque aquilo ia subir e você não ia ter como comprar. Graças a Deus, após o plano real e depois de muito trabalho e de tanta luta, a gente conseguiu pelo menos colocar o Brasil nos trilhos. E aí, quando eu vejo dois aumentos no ano, eu fico preocupado, porque a inflação vem atrás, os juros vão se manter e a situação vai ficar complicada. Para mim, seria ótimo, maravilhoso, que o salário mínimo fosse 4 mil reais por mês. Onde a pessoa que ganha um salário mínimo poderia ter um pouco mais de dignidade, ou pelo menos dignidade, porque um salário mínimo pequeno igual é, não dá para ter dignidade. Quem sabe o preço das coisas, a gente vai no supermercado, é difícil você sair com três sacolinhas aí e gasta 300 reais. E olha lá, às vezes gasta até mais. O problema, gente, não é esse, o problema é muito mais profundo. E aí você vê um governo que fala uma coisa, poderia ter feito isso no início do ano, então, por que não fez? Faz agora. Então é uma coisa muito complicada, quando eu vejo assim, ah, vamos, nós temos que refazer mesmo, o Chico Holanda disse que, bem, temos que fazer novamente um recálculo, quem é que deve pagar imposto mais, como se deve pagar, de que forma, fazer uma retributação, mudar completamente. Então, se precisa fazer uma revisão em tudo isso. Mas quando eu olho e vejo as pessoas falarem que quem é de direita é porque é rico, milionário, gente do céu, eu ando com a caminhonete que pertence a uma ONG. E nós estamos lutando para trocar os quatro pneus dela agora. E eu sou de direita. Enquanto a gente vê vários comentaristas dos programas de televisão, inclusive da casa, tocando de caminhonete três vezes por ano. E aí como é que fica? E diz que é de esquerda. Não vou falar nomes porque eu não vou acusar ninguém, não faço isso. Mas ontem eu falei que eu tenho prazer. Mas aí eu vejo eu andando... Quando eu ando de S10 com o meu amigo, quando eu ando de S10 com o Samuel, porque eu ando de Santa Fé, 2003, feliz. E a gente é de direita. Então, eu acho que eu preciso voltar a ser de esquerda para poder melhorar na vida, porque está difícil, gente. Então, direita é um conceito, gente. É um conceito. A gente gosta menos Estado, mais Brasil, menos politicagem, mais socialidade. A gente é uma coisa de um Estado mais barato, não tão caro assim, onde a gente tem padrões pela família, pelo que o empresário possa crescer, que o jovem possa desenvolver um conhecimento financeiro e possa ter uma gestão da sua vida. É isso que nós queremos, queremos melhorar mesmo. Que o Brasil melhore, mas do jeito que está, a gente está correndo o risco de estourar o nosso arcabosco fiscal aí, e virar de novo, infelizmente, um sarnei da vida. Eu estou com medo disso. Samuel, eu sei que o Chico me pediu, mas eu vou passar para Samuel, porque eu falei ontem, Samuel, eu ando de Santa Fé e sou feliz, muito bem, obrigado. E você, de vez em quando, quando eu pego umas caronas com você, eu ando de SW4, eu ando de S10, e eu fico feliz. De verdade, Samuel. Porque eu não... Minha prioridade são outras. Não é que realmente se eu quisesse, não estou aqui dizendo. E fico feliz, porque você é um rapaz trabalhador, bom advogado, e merece, é digno do seu trabalho, dos seus proventos. Queria que você desse a resposta aí, para mim e para o mesmo. Dá um segredo aí, porque a gente de direita aqui está em uma situação difícil. Ah, também, é um mau segredo. Primeiramente, tem alguma coisa errada. Por isso que eu afirmo, que o pobre, ele nunca vai sair de direita. Está aí o exemplo do Bispo Paulo. Ele tem que andar no carro da ONG, porque ele não conseguiu comprar um carro particular para ele. Eu vendi dois carros que eu tinha para aguentar, viu, Samuel? Só um minutinho. Só um minutinho. Eu vendi dois carros meus para poder custear as despesas que a pandemia trouxeram. Me abri mão dos meus carros, porque não tinha como manter a ONG, manter a igreja, manter a minha vida. Eu tive que vender boa parte do que tinha. Hoje eu ando com o carro da ONG tranquilo, porque faço trabalho para ela. E presta um bom serviço, é verdade. Agora, essa que é a diferença. Mas você tem que explicar o segredo. O segredo é você saber gerenciar. É muito simples. Gaste menos do que você pode gastar. Vinha 5 mil, vive com abaixo do... É porque o grande problema das pessoas é que elas melhoram um pouquinho de vida, aí dão um passo maior do que a perna. Aí depois tem que recuar e voltar para o carro com pneu careca. É por isso que eu defendo o socialismo democrático, como é na Irlanda, onde todos possam ter oportunidade. Os países que têm os maiores indicadores de desenvolvimento humano são países administrados pelo partido de esquerda. Agora, há um equívoco aqui latente entre definir alguns conceitos. Por exemplo, é melhor ser um socialista, andando no SW4, do que ser um capitalista sem capital. É isso que eu falo. a elite quer alienar através da fé, através de dogmas, através de conceitos, do conservadorismo, que é a defesa do casamento somente de pessoas de sexo oposto, etc. Agora, o que a gente tem que definir é o seguinte, qual é a prioridade? Por que vocês acham que o Lula recebeu mais de 60 milhões de votos, mesmo ficando há mais de 580 dias preso na superintendência? Você até agora não falou o segredo. O segredo é saber gerenciar. Uma pessoa que não sabe gerenciar a sua vida não pode vir para a televisão e dar palpite para a vida dos outros e dizer aquilo que é bom ou ruim para a vida financeira das pessoas. Eu, no meu caso, vim do bairro nacional, não tenho nome no SPC, nem no Serasa, não tenho um cheque meu devolvido, não tenho duplicado. Sabe por quê? Porque antes de eu comprar alguma coisa, eu raciocino, eu penchicho e outra também. Não ter visto, não usar droga, não beber muita bebida alcoólica, não se prostituir e não gastar dinheiro com farra. Aí você consegue ter. Eu quero 30 segundos. Bem, minha senhora, meu senhor, você sabe, já viram, isso é papel realmente da esquerda. Você vê, o Lula comemorando os 18 reais. Não é diferente aqui do Samuel. Veja só. Aos senhores, que em torno de 66%, que ele usa isso, que eu falei em alguns problemas atrás, são 66% dos brasileiros que ganham até 2.400 reais, não é o salário mínimo. quem ganha só o salário mínimo, é algo em torno aí de uns 40%. Pois bem, professor Herb, depois de eu dar aula para o nosso nobre advogado, o conceito de direita e esquerda. Não é direita que é bilionário, não. Se fosse assim, a dona da Magazine Luiza, seria da direita, e ela não é direita, e ela é bilionária. Se fosse assim, o Sucupira, o dono da loja americana, o Zé Carlos Drabuco, o dono do Bradesco, o Danbev, o pessoal do figurífico, JBS, os irmãos, seria o da direita. E não são da direita, são da esquerda. Então, isso aqui, o Samuel, quando ele ofende aos 66% dos brasileiros dizer que você não sabe administrar seu dinheiro, que você não tem um carro, que você não tem competência administrar, ele falou, você falou, exato. Então, veja só qual o pensamento dessa pessoal da esquerda. É que você se mantenha sempre no fundo do poço. Os bilionários também estão com eles. Não é da direita. O conselho de direita são vários setores. Primeiro, ser patriota, família, ou seja, a esquerda é defender o aborto, defender as drogas. Essa é a grande diferença. Então, você pode ganhar um salário mínimo e você querer uma família, uma família tradicional, uma família que prevê, que sempre está no maior livro que a Bíblia Sagrada. Então, isso significa ser a direita. Não é essa questão de ser rico ou ser pobre. Infelizmente, essa turma da esquerda tenta fazer a sua cabeça. Mente muito. Eles mentem, que até eles mesmos acreditam nas mentiras que eles contam. Então, minhas senhoras e senhores, isso que a esquerda sempre propaga, sempre leva e tenta e tenta pôr na sua cabeça, não acredite, ser da direita é você ser família, é você defender os princípios religiosos, é você defender a sua pátria, não em querer transformar a sua população dependente de um tirano. e é isso que esse governo da esquerda... Outro ponto, por que que o governo da esquerda já teve quatro mandatos? Por que que lá atrás, então, ele não fizesse a mudança toda que o Samuel disse agora que o governo pretérito não tivera coragem? O Lula já teve terceiro mandato, a Dilma teve dois e não tivera coragem de fazer enfrentamento. Sabe por quê? Porque são financiados pelos bilionários desse país. Me conselhe a parte aqui, Zé, por favor. Só um minuto. Vamos ver. Um minuto. O que o Zé o Chico Holanda falou é uma coisa muito séria. Veja bem, o pessoal da esquerda, infelizmente, especialmente o nosso comentarista aí, ele quer que o pessoal tenha amnésia, amnésia dos últimos três anos. Passamos pela maior pandemia da história recente da vida pós-moderna. Não se tem registro de outras coisas como essa. Nessa pandemia houve uma polarização como nunca houve aqui no Brasil. Vamos falar de Brasil. O mundo também. mais o Brasil. Dentro dessa polarização houve uma situação em que um consórcio se uniu para fechar tudo. E aí se ferre Chico Holanda, se ferre todo mundo que tem empresa nesse Brasil. Sabe? Aí depois vão fechar as igrejas. Todas as igrejas foram fechadas. Igrejas que davam marmitas. Igrejas que tiveram que distribuir comida na rua como eu fiz. tenho registros enormes a ponto de Cristiane Lopes que eu nem tinha contato com ela e ir lá e começar a levar a sexta-bras porque não tinha visto tanta gente indo atrás das coisas lá como ela fez. Eu agradeço até a Cristiane por isso. Agora, veja bem, gente, eu tive que continuar pagando um aluguel enorme de dois prédios e aí veio um cidadão aqui dizer que eu não soube fazer gestão tanto fiz gestão que eu tanto fiz gestão que eu tinha uma economia enorme que eu consegui me manter dois anos sem nada. Sem nada. Mas você precisa justificar, Paulo. Aonde as... Não, pera um pouquinho. Como é que um cara desse fala um negócio desse sem ter conhecimento de nada? Não, é esquerda caviar. Não, não, é esquerda caviar e mais outras coisas. Hipocrisia e aí desce outras ladeiras que se eu descer aqui eu vou perder a paciência. Então tá bom, Paulo. Eu que ajudei a construir vou acabar quebrando tudo aqui. Então, entenda uma coisa. Presta uma coisa. Presta atenção nisso. É claro, eu não devo a ninguém graças a Deus. Pega o meu CPF aí e pesquisa se eu devo alguma coisa. Mas pra isso eu tive que abrir mão de muita coisa. Tá bom, Paulo. Tanto de cortando, cortando tanto na questão eclesiástica, cortando tanto na questão pessoal e também da ONG que eu abracei com muito carinho porque ela ia fechar. A ONG ia fechar. Não teve mais uma ajuda governamental em nada. Nós passamos dois meses no seco, dois anos no seco e eu mantive no bolso. Seu Samuel, você sabe disso que eu tava até vendendo uma caminhonete pro senhor por conta da situação financeira que estavam passando. E graças a Deus até agora. Se o senhor for lá na ONG o senhor vai ver a geladeira com condições, o senhor vai ver as pessoas comendo. Eu tenho fotos de vários almoços, de jantos que nós estamos tendo lá e continuamos com a terapia. Mas pra isso eu tive que abrir mão de todas as realgalias que ao longo dos anos eu conquistei com muito sacrifício de trabalho pois trabalho desde os 12 anos. A minha primeira função foi vender alface na rua e sou de direita sim porque tenho pensamento à direita. Porém, penso que o pobre tem que ser alcançado tanto é que eu estou no terceiro setor ajudando as pessoas. o senhor